Claro, nenhum animal chegou ao nível de inteligência do ser humano, mas cada um deles possui um tipo diferente de inteligência, voltada para aquilo a que estão adaptados. Alguns deles ainda podem até ser mais habilidosos que o ser humano, em algumas atividades. Então, nesse vídeo vamos falar sobre oito animais mais inteligentes do mundo. Então, apertem os cintos e bora pro vídeo. Primeiro, os chimpanzés. Sem dúvida, eles são os animais que mais se assemelham ao ser humano, do ponto de vista evolutivo, tanto que são capazes de manipular o ambiente e até mesmo utilizar ferramentas. Segundo, porcos. De acordo com estudos, um porco de meia-idade pode ser tão esperto quanto um bebê de três meses e são capazes de se adaptar facilmente a ambientes complexos. Terceiro, golfinho-nariz-de-garrafa. Os golfinhos possuem o maior cérebro do mundo animal. Quando compararmos massa cerebral com a corporal, têm uma habilidade de comunicação surpreendente e conseguem reconhecer a si mesmos em um espelho. Quarto, papagaios. A habilidade deles de falar não é essencial para esta lista, mas eles possuem uma excelente memória e ainda são capazes de resolver problemas complexos. Quinto, baleias. Assim como os golfinhos, as baleias possuem um sistema de comunicação muito eficaz e coordenado, sem falar que conseguem contornar alguns problemas facilmente. Sexto, cachorros. A inteligência varia de acordo com as diversas raças, mas cada um deles é capaz de ser treinado e responder a comandos, sem falar que sua elevada inteligência emocional fizeram deles o melhor amigo do homem. Sétimo, polvo. De longe, é o animal mais inteligente dos invertebrados e são capazes de bolar estratégias incríveis para capturar uma presa. Oitavo, elefantes. Eles possuem um cérebro grande, mas o que importa aqui é a razão entre a massa cerebral e a corporal, coisa que eles não possuem. Mesmo assim, além de terem uma excelente memória, são capazes de processar interações sociais complexas e mostrar até mesmo empatia.